Oi galera, tá aí mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha e hoje a gente vai falar de uma das minhas coisas preferidas, jogos de videogame. Sim, eu sou fanático por games e como dizem os amigos, cara, pergunta para o Navarro, ele sabe do jogo que você quer falar. E, bom, como eu gosto muito de conversar sobre jogos, hoje eu queria falar de um jogo que foi muito especial há algum tempo, em vez de só falar para vocês de coisas novas ou coisas bacanas de atualidade, eu decidi, nesse vídeo, falar sobre uma coisa dessa vez, que é muito legal, historicamente. E eu estou falando dele, do único, do super diferente de todos da série, Mario Kart Double Dash. Muitos de vocês podem nem conhecer esse jogo, para mim ele foi muito importante. Mario Kart Double Dash mudou a história do Mario Kart, ele é um dos Mario Karts mais diferentes. Lógico, depois a gente teve Mario Kart com avião, Mario Kart com botzinho, Mario Kart com boia, Mario Kart com asa delta, mas esse foi o primeiro que decidiu fazer com que os Mario Karts fossem diferentes, não fossem exatamente em Karts. Eles são carrinhos completamente... não Karts. Isso que era muito bacana, cara. E Mario Kart Double Dash te deixa fazer um double. O que é um double? Olhe bem na capa. Quantas pessoas têm no mesmo carro? Duas. Então eram dois jogadores, você podia jogar com um colega para ferrar os outros coleguinhas. Então é uma briga de dois contra dois. Ao invés de você fazer um mash de quatro pessoas, você ia lá e falava, não, beleza, eu vou fazer time com esse cara e a gente vai detonar aquela dupla que a gente não tá afim de jogar junto. E era animal essa sensação de poder revezar com o cara quem pilota, quem tá com o item, quem bate, quem derrapa. Isso era muito bacana, foi super diferente, foi uma das coisas bem bacanas da mudança do Mario Kart. Eu conheço pessoas que na época falavam, não, Mario Kart nem é mais Mario Kart, mimimi, mimimi. Mas, cara, a essência tá lá, os personagens estão lá, as pistas malucas com as músicas bacanas, são todas elas. Não tem nada ali que mudou do Mario Kart sem ser os carros. Todo o resto, toda a loucura de Mario Kart tá dentro do jogo, permanece lá. Esse jogo ali de 2003, sim, é velho pra caramba, ele foi criado com a ideia de você jogar, inclusive, em LAN. Ah, como assim em LAN? Pô, você podia comprar um aparelhinho que você pegava na bunda do Gamecube, a gente pode falar do Gamecube no outro dia. Você pegava na bunda do Gamecube, e aí você fazia uma LAN, uma rede entre os seus videogames na sua casa, com um amiguinho que tivesse o Gamecube, e aí você podia jogar em até 16 pessoas. Ah, como que joga em até 16 pessoas? Cara, é só multiplicar, são quatro controles por videogame. Você podia ligar um videogame, outro videogame, 8, mais outro videogame, 12, mais outro videogame, 16. 16, 16 fucking pessoas, cara. Lógico, você ia ter que ter algumas TVs, né? Dá pra ter só uma. Mas era muito legal. A ideia foi muito bacana, não foi nada tão revolucionário quanto você ter uma Xbox Live, jogar com 32 pessoas. Mas ainda assim era bem bacana, então você poder jogar com aquele amiguinho, e na sua casa já, três mais pessoas, que é uma das coisas que deixa muito triste nos videogames de hoje, era muito bacana, era muito sensacional. E tem uma coisa, eu não tô com um disco bônus aqui, então eu não vou abrir pra mostrar, mas ele vinha com um disco bônus, e no meu disco bônus vinha F-Zero, pra jogar algumas fases demo, e eu sou apaixonado por F-Zero, é um outro jogo que a gente pode falar, num outro dia, eu não vou ter a caixinha dele, eu não tenho F-Zero. E me arrependo até hoje, eu não consigo comprar. Por quê? Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, joguem Mario Kart Double Dash, vocês vão curtir pra caramba. Se vocês não conseguirem arranjar, aluguem, ainda tem algumas locadoras, é baratinho pra comprar na internet, eu posso falar nos comentários, eu deixo na descrição do vídeo um lugar pra você importar, você vai se cobrar de taxa e tudo mais, mas pelo menos a gente também importa bonitinho e custa bem barato e dá pra comprar o jogo, porque a gente não acha esses jogos no mais lugar nenhum aqui no Brasil, é muito difícil. Eu recomendo o jogo, recomendo vocês experimentarem o GameCube, é isso aí galera, deixem seus comentários no vídeo, se inscrevam no canal, que vai aparecer de novo, como eu sempre falo em algum lugar da tela, e bom, é isso, falou! Tchau!